Bom dia, meu nome é Edmo Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e seja muito bem-vindo ao meu canal. De segunda a sexta-feira, tem conteúdos de motivação aqui para você. E vamos para o vídeo de hoje. Tem gente que já faz algumas coisas na vida. Desanimada. Começa o emprego, está lá com aquele ânimo, já levanta reclamando, já levanta murmurando. Mas saiba de uma coisa. Quando você faz qualquer coisa na sua vida reclamando, simplesmente ela sai da sua vida. Por isso, você que está aí do outro lado da telinha e quer algo para a vida, quer ter uma renda, quer fazer algo na sua vida, você tem que buscar sempre aquilo que você gosta de fazer. Ou somente em cima daquilo que você gosta de fazer, somente trabalhando com aquilo que você gosta de fazer na vida. Você não vai ficar assim. Já levanta murmurando, já sai reclamando que nada está bom, que isso está assim, está assado. Isso só acontece na vida daqueles que não gostam daquilo que estão fazendo na vida. E se eles não saírem dessa situação de fazer o que não gostam, infelizmente vão passar a vida toda reclamando. Agora, se você que está aí do outro lado da telinha, não quiser ficar assim a vida toda, meu amigo, procure aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem no seu coração, que você sabe fazer, que você ama fazer, a partir do momento que você fizer essa escolha de lutar por aquilo que você gosta de fazer, você pode ter certeza que nada na sua vida irá atrapalhar o seu emprego, que nada na sua vida fará com que você desanime desse emprego. E quando você for trabalhar, você não vai trabalhar indisposto, você não vai trabalhar desanimado, com a cabeça baixa, mas sim com a cabeça erguida, sabendo que você está fazendo aquilo que você tanto queria na sua vida. Por isso, ao escolher o emprego, a escolher aquilo que você quer estudar na sua vida, faça boas escolhas. Tenha sempre a escolha que você ama fazer, aquilo que está no seu coração, pois assim você nunca vai parar de fazer aquilo, pois assim você ficará a vida toda fazendo aquilo. E assim, até mesmo os resultados que você fizer ali do seu trabalho serão melhores, porque você estará fazendo aquilo que você gosta, porque você vai estar no emprego que você tanto sonhou, que você tanto desejou para a sua vida. Então, lute por ele e Deus vai abençoar, Deus vai fazer com que você tenha grandes resultados em cima daquilo que você tanto sonhou. Faça isso e você vai ver grandes maravilhas acontecendo na sua vida. E se você está aí do outro lado ainda, e está naquele emprego que você não gosta de fazer, meu amigo, dê um jeito de estudar, faça um concurso, batalha em cima daquilo que você quer, que logo, logo, você sairá dessa situação e Deus vai te colocar naquele lugar que você tanto sonhou, que você tanto desejou. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.